Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre minhas vantagens, personalité. Muitos têm dúvidas, qual cartão que entra, qual cartão que não entra? Será que esse pontua no Minhas Vantagens? Será que o Latam pontua em Minhas Vantagens? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, muitos têm dúvidas ainda quais desses cartões que entram no personalité minhas vantagens, né? E como que eu faço para poder saber a pontuação que eu vou fazer para poder ganhar os pontos que se qualificam ao nível 1, 2, 3, 4 e 5 do Minhas Vantagens Personalité. Então eu coloquei aqui para ilustrar esse assunto os cartões que eu tenho do personalité. O Black e o Infinity da Latam, o varejo, vocês estão vendo aqui, os dois cartões varejo, é Latam Black e Infinity, o cartão Visa Signature do personalité, o cartão azul do varejo, né? O cartão The One, o cartão Signature e o cartão Black e Infinity do personalité e o Latam Visa Infinity Personalité. Então nós vamos ilustrar com esses cartões aqui na mesa, tá bom? No final eu vou deixar aqui um link do nosso blog, altarrendablog.com.br para você abrir uma conta no personalité, porque o nosso link está provando muita gente. E aí quem sabe você já não entra no Minhas Vantagens em 2, 3 dias, já entra para você a opção do Minhas Vantagens do Personalité, tá bom? Vamos lá então conhecer um pouquinho sobre os benefícios do Minhas Vantagens. Bem, vamos começar pelo nível 1, conexão, tá? No conexão você está conectado com a isenção de taxas de corretagem para investir, todos os benefícios da experiência personalité. No nível 2 você tem Mastercard Black e Visa Infinity sem anuidade, conta corrente com isenção de tarifa, desconto e pontos em vinhos. No nível 3 você tem aí assistência residencial personalité gratuita, estacionamento grátis próximos aos aeroportos e junte mais pontos comprando em lojas parceiras. No nível 4 você tem ingresso de cinema grátis todo mês, condições especiais em vinhos todo mês. No nível 5 você tem o cartão The One sem anuidade, câmbio em espécie com condições especiais no aplicativo e todos os benefícios do personalité. Bem, como que eu sei quando eu vou ter os pontos e como que esses pontos somam? Então eu vou mostrar para vocês quais são os produtos que você precisa ter para poder ganhar nos pontos status ao Minhas Vantagens do Personalité. Só lembrando que para isso você precisa ser cliente personalité, tá certo? Só para vocês saberem, meu nível é 3 no Minhas Vantagens, tá? Só para vocês ficarem cientes aí, vamos entrar então no Minhas Vantagens Personalité. Essa é a imagem que vocês estão vendo que aparece para mim no aplicativo, tá? Então isso que vocês estão vendo aí é o que está acontecendo para mim no meu aplicativo. E aí tem esse tracinho mostrando quanto que falta para chegar no nível 4, tá? 5 passos para o nível 4, tá bom? Então vamos lá, vamos saber então quais são as opções que eu tenho no nível 3 de benefício. Então vantagens do benefício nível 3. Assistência residencial gratuita, estacionamento gratuito e taxa de corretagem de graça que eu tenho aqui, vinho é ministral com desconto de até 15%, personalité e JHSF é parceria, 10 dias cheque especial, tag do Itaú, cinema com 50% de desconto. Deixa eu ver que rede que é. 50% de desconto com o cliente Itaú, você tem 50% de desconto em 1 ingresso por sessão na sala de cinema Play Art e Cine A ou até 2 ingressos, sessão e espaço Itaú de cinema, tá? Então é os benefícios que eu tenho. Então eu, aqui onde eu moro, Play Art não tem, é Kinépolis, né? Kinoplex. Então eu não vou usar esses benefícios então por enquanto, tá? O que eu precisaria para avançar para os níveis, tá? Então eu vou mostrar para vocês o que pontua de pontos para vocês poderem então fazer os cálculos de vocês, tá? Então gerenciar o seu dia. Gerencia o seu dia é o Pix, então você vai ganhar um... Cadastro de trachave Pix você pontua, Open Fine você pontua, débito automático você pontua e levar o salário você pontua 4 passos. Então eu não tenho como levar salário, então nesse caso eu não vou atingir por enquanto, tá? Vamos para o próximo nível que é o use o cartão. O cartão de crédito Itaú, ele fala que a média de gasto é o que vai calcular. Então vamos lá, média de gasto acima de 5 mil, 2 passos. Média de gasto acima de 10 mil, 2 passos. Média de gasto acima de 15 mil, 2 passos. Média de gasto acima de 20 mil, mais 2 passos. Depois nós temos a média de gasto acima de 25 mil, 30 mil, 35, 40, 45, 50. E aí você teria mais esses passos, tá certo? Então você teria mais, só de cartão você pode conseguir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 passos, tá? Seria para você aí com os cartões, beleza? Na opção invista com a gente, você também tem algumas opções que podem te levar, né? No caso, a beneficiar com pontos. Investimento a partir de 75 mil, 2 passos. Investimento acima de 150 mil, mais 2. Investimento acima de 300, mais 4. Investimento acima de 450, mais 4. Investimento acima de 600, mais 4. Acima de 750, mais 4. Acima de 900 mil, mais 4. Acima de 1 milhão, 1 milhão e meio, mais 4. E acima de 3 milhões, 16 passos. Ou seja, quem investir no Itaú, as chances aumentam muito e os pontos se somam. Então, por exemplo, se você investir 75, 2 pontos. Se você investir 150, mais 2, são 4. 300, mais 4. Acima de 450, mais 4. Acima de 600, mais 4. E assim vai somando, tá? Podendo chegar até o nível 5 aqui. E aí você vai ter o cartão de 1 sem anuidade, tá? Muito interessante isso daqui. Construa seu patrimônio, né? Se você financiar o imóvel com o Itaú, 4 passos. Financiamento de veículo, mais 2. E crediário ou consignado, mais 2 passos. Aqui é empréstimo, né? Fique em segurança. Aí no caso seria vida individual, seguro de vida individual. E o residencial, mais 2 passos. Então, você teria aí como atingir bem fácil esses passos. São 4 passos que você ganharia de pontos aqui, tá bom? E pronto, seria isso pra você ir somando, então, os seus passos. Aqui no meu caso, se eu atingisse mais 5 passos, eu iria para o nível 4. Então, a única chance de eu conseguir aqui seria, nas condições atuais, seria eu levar o salário, né? Dar um jeito de ter um salário fixo e mandar pra lá. E fazer investimentos com o Itaú, tá? Seria as opções. O salário e o cartão, eu não uso esses valores superiores. Então, seria a única forma, tá? Ou investimento ou levando o salário. Leandro, e esses cartões? Vamos lá. Como vocês viram aí na matéria, o cartão, esse daqui é o Signature, como vocês estão vendo aqui, são dois cartões do Personalité. O Personalité Vizinfint e o Mastercard Black. Esses dois cartões puros do Personalité te dão acessos à sala VIP do Lounge Key e do Dragon Pass. O Mastercard Black, dois acessos ao Lounge Key e o Vizinfint, dois acessos ao Dragon Pass. E por não ter anuidade, então, você teria 0 anuidade aqui, 0 anuidade aqui e 0 tarifa na conta corrente. Ainda você tem adicionais, 5 adicionais grátis em cada cartão, também com acesso à sala VIP. Então, seriam dois acessos pra cada cartão adicional. Não é compartilhado, é dois acessos pra cada cartão e mais dois pra cada cartão. Então, você teria Lounge Key e Dragon Pass de graça com os cartões do Personalité. Além disso, há possibilidade de entrar em minhas vantagens o cartão azul. Então, se isso acontecer, você também teria como isentar anuidade pelo minhas vantagens, a partir do nível 4, se realmente se confirmar esta informação. No entanto, o nosso amigo Dalton, ele já mandou um print pra nós, aqui no nosso blog, já tem essa matéria pra vocês, onde nós divulgamos aqui que já está funcionando, já está funcionando, usar o cartão azul pontua no minhas vantagens. Então, eu tô mostrando pra vocês no blog, essa informação que já está disponível pra vocês aí. Então, você clicando aí no nosso blog, com o tema do assunto Experiência e Personalité minhas vantagens, você vai ver o material aí, onde eu mostrei que o Dalton usou o cartão e ele atingiu dois passos usando o Visenfinite da Azul. Pode ser que o cartão da Latam esteja da mesma forma, você está usando ele e também ganhar pontos e passos no Minhas Vantagens fazendo isso. O signetro e os cartões voltados ao Personalité, você também pode ser que consiga pontos qualificáveis para os passos do Minhas Vantagens. O mais legal disso aqui tudo, que vocês estão vendo aqui na mesa, é que pode acontecer do Itaú voltar atrás e liberar o Latam e o Visenfinite Azul e não ter anuidade pelo Minhas Vantagens. Hoje, por exemplo, eu sou nível 3 e eu não pago anuidade do Latam Pest do Visenfinite porque eu sou desde o início, quem tinha desde o início o programa e o cartão não pagava anuidade do cartão Latam Pest. Então, esses cartões que estão aqui na mesa, todos podem ficar sem anuidade. Certeza hoje, o The One a partir do nível 5, o Black Infinity Puro a partir do nível 2, os demais cartões do Personalité a partir do nível 2, Black Infinity e o Latam e o Azul pode ser que ele venha a acontecer de não ter anuidade a partir do nível 4, tá? Então, só para que vocês fiquem cientes, que esses cartões e a conta corrente do Personalité, você não paga a tarifa mediante aos níveis que você está. Certeza hoje é o nível 2 para os cartões Black Infinity Puro Personalité e Conta Corrente Personalité. Nível 5, The One, não tem anuidade, mais a conta e todos os outros benefícios do nível 1, 2, 3 e 4, tá? Todos os níveis que vai subindo, vai mantendo os benefícios anteriores. Então, o nível 1 tem o benefício do nível 1, o nível 2 tem o benefício do nível 1, o nível 3 tem o benefício do nível 1 e 2, o nível 4 do 1, 2, 3 e o nível 5, 1, 2, 3, 4, tá? Então, ele vai ganhando esses benefícios todos para os níveis. Espero que você tenha gostado, então, do Itaú Minhas Vantagens e como você vai fazer para ganhar os pontos para chegar aí aos níveis do Minhas Vantagens. Nosso blog, altarendablog.com.br, tem um link para vocês abrirem a conta do Personalité pelo nosso link e tentar a sorte aí de ser aprovado. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje é para Jonas Silva. Um grande abraço. Cláudio dos Santos, um grande abraço. Maria Tereza, um grande abraço. Maria Aparecida, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Legenda Adriana Zanotto